E é isso, zoeiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro daily vlog aqui do canal, mano, hoje eu estou muito feliz porque é o primeiro daily aqui do canal Então já chega deixando o seu like, independente se você é inscrito ou não aqui no canal, porque você tá ligado que o seu joinha ajuda demais E mano, inscreva-se aqui no canal você que ainda não é inscrito, né, porque é muito bom você se inscrever e ativar o sino de notificações para o YouTube e enviar novos vídeos meus para você E mano, me segue lá nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo na tela pra vocês e tá aqui na descrição do vídeo Porque é sempre bom você me seguir lá, porque às vezes eu solto alguma coisa lá, tipo, sobre o canal, esses bagulho assim E aí vocês podem estar sempre vendo meus vídeos, pá, mesmo que o YouTube não envie meus vídeos para vocês, vocês podem estar vendo lá e acessando o canal, beleza? Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem desse daily de hoje, já tem o daily pronto, isso mesmo que você ouviu, já tem o daily pronto Então se esse vídeo aqui bater mais de 100 likes, eu trago outro daily vlog aqui pra vocês E mano, eu espero que vocês gostem desse vídeo e é isso aí, falou, falou, falou e continua com o daily, moleque Mano, hoje eu vou estar indo lá pra Santo Amaro que fica no centro de São Paulo e eu vou estar levando vocês junto comigo E é isso aí, vamos lá, quando eu chegar lá eu volto aqui com vocês, é isso aí, falou, valeu e fui Salve rapaziada, mano, eu já cheguei aqui na casa da minha tia do centro de São Paulo E velho, que tipo de pessoa que grava no banheiro, só eu mesma Mas é isso aí, se tiver algum lugar que eu dou hora pra mim ir, eu vou estar filmando pra vocês e é isso aí, tem moleque Salve rapaziada, bom, hoje já é outro dia, eu não gravei nada pra vocês ontem porque Mano, não teve meio que conteúdo pra mim gravar E lembrando que isso daqui é apenas um daily vlog test Eu vou escovar meus dentes aqui e eu vou levar vocês junto comigo pra dar um rolezinho aqui pelo condomínio da minha tia Bora, vem moleque Bom, eu vou fazer um tourzinho aqui rapidão aqui, vamos ver o que tem aqui Aqui tem uma... com essa linha de jogos, ó Com um ping-bolezinha aqui Não tem bolinha, eu acho que eles devem tirar a bolinha Por enquanto as pessoas, sei lá, querem zoar Tem uma mesa aí de ping-pong Dar uma volta aqui, pá Aqui tem uma bola de futebol, enfim Será que é de que essa bola de futebol aqui? Os caras podiam deixar aqui uma magra, parça Vamos jogar um futebol Bom, estou descendo aqui agora Eu acho que aqui deve ter uma quadra, sei lá E mano, eu fiquei meio puto porque eu perdi meu daily vlog Eu fiquei gravando daily vlog inteiro E eu perdi, tá ligado? Mano, nesse exato momento eu acabei de encontrar meu canal Um lixo Tem uma quadra até da hora aqui, mas Parece ser muito mal movimentado Sei lá, não tem ninguém jogando Toda vez que eu venho aqui não tem ninguém jogando Não sei se a iluminação tá boa pra vocês Talvez pode até estar estourando a iluminação Porque tá um só da porra aqui, mano Tá dando até reflexo, tá ligado? Tô nem conseguindo olhar pro céu direito Aqui pro vídeo aqui, ó Tô gravando aqui, ó Mano, eu encontrei os molequinhos ali pra gente jogar Mas só que não vai dar pra jogar agora Porque ninguém tá querendo jogar Sua, parça Moleque ali Eu vou ali em cima Eu acho que tem... Deve ter um playgroundzinho, sei lá, pra criança Tem umas piscinas lá, tá? Tem umas piscinas não Acho que é só uma piscina Eu vou lá gravar pra vocês Vou dar uma volta ali por cima Tem uns moleque ali também Pra que eles vão jogar, né? Pra jogar Tem um homem ali, ó Limpando a piscina A piscina é até grande aqui, ó Dá pra... Dá uma... Dá pra dar uma... Nadada ali, né? Mano, eu... Eu fazia natação também Fiz seis anos de natação, tá ligado? Só que eu parei agora Não sei porquê, mas eu quis falar Pra cá tem... Tem um prédio Condomínio é até grandinho aqui, ó Nego lugarzinho aqui pra... Pra as crianças brincarem Mano, acabou de descer uns molequinhos correndo aqui Eu vou lá Vai que eles vão jogar bola, né? Já gravo aqui também Com batete virou moda Só que não Eu só tenho você, cara Eu só tenho você Vai, vai, vai Deixa, deixa Obrigada, Barça Eita Olha o gol, olha o gol, o gol Olha o gol Acabou É a terra Olha o outro brisa, né? Comendo a trave Celo Calma, bicho, é duro Olha o gol, cadê o gol? Moleque, ele manja Fiz o caminho de Barcelona Passa Tá aqui já Ó, 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 ó O gol Irineu Golaça, hein? Salve, rapaziada Bom, eu já terminei de tomar meu café Já escovei meu dente Já me arrumei Estou pronto E, mano Eu vou estar filmando a volta para a minha cidade E é isso aí Se tiver alguma coisa da hora no caminho Eu filmo E é isso aí Tem, moleque É isso aí, rapaziada Bom, já cheguei em casa E, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse dele vlog Foi um dele vlog bem básico Mas eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, deixa o joinha aí pra nós Comenta aí Compartilha esse vídeo Inscreva-se aqui no canal Você que ainda não é inscrito E pra quem tem curiosidade Olha, eu estou editando um vídeo aqui atrás Que eu já vou mostrar pra vocês Aí, ó, pra quem tem curiosidade Eu edito aqui pelo Sony Vegas E, mano, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho